Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo Um vídeo que eu já havia falado pra vocês que eu ia gravar, pedir, né? Queria saber se vocês queriam assistir Que são os primeiros presentinhos úteis que o Arthur ganhou Gente, Deus é tão maravilhoso, tão lindo, tão perfeito Que tem usado pessoas pra presentear o Arthur com presentes úteis, né? Não tem coisa melhor Então eu vim compartilhar com vocês algumas coisinhas que já chegaram por aqui Eu ia gravar um vlog, no meio do vlog ia colocar esse assunto pra vocês Pra não ficar tão maçante, né? Só um assunto Mas é muita coisa, gente Então ia acabar ficando um vlog muito extenso Então bora aí mostrar os presentinhos E é bom que você assista também Porque aí vocês pegam dicas, né? De coisas úteis Coisas que estão usando aí na atualidade Porque olha, eu falo pra vocês A gente já estava totalmente desatualizada Tinha coisa que eu nem conhecia e nunca nem tinha ouvido falar Então bora lá ver os presentinhos do Arthur Eu não vou mostrar pra uma sequência primeiro presente, segundo presente Porque eu não lembro, porque eu trouxe toda a miscelânea aqui pra cima da cama Mas eu só não trouxe um dos presentes que foi a minha amiga Lili Que deu um beijo, Lili, no seu coração Porque foi um macacãozinho de calor, assim Tipo, de malinha E aí eu já lavei ele Aí eu coloquei ele lá na roupinha pra passar Tá toda amassadinha Eu falei, não, deixa lá Mas ela sabe que eu amei Beijo, beijo, beijo Muito obrigada, viu, Lili? Então vamos lá Eu vou mostrar esse aqui Que esse realmente foi o que marcou, assim Que ficou bem marcadinho pela intenção da pessoa O primeiro presentinho que o Arthur ganhou, gente Foi esse lencinho umedecido da mamãe bebê É um presente muito útil Eu fiquei muito feliz Quando a minha amiga me deu Eu fiquei, assim, muito lisonjeada Porque foi o primeiro presentinho, assim Que, sabe? Porque na terceira gestação A gente não fica muito acelerada Muito, assim, aquela coisa De, ai, vou comprar, vou fazer E quando ela chegou com esse presente Eu fiquei mega feliz Porque, realmente, é muito útil E eu me senti muito feliz Muita carinhada por ela ter lembrado de mim, né? Então foi esse lencinho da mamãe bebê No chá revelação A Kelly me deu esse bodezinho Ela deu também uma meinha Que eu esqueci de pegar Mas olha que bonitinho, gente São presentes bem úteis, né? A tia do Cleito fez pra nós Esse potinho de crochêzinho azul, né? Tinha cotonetes Eu confesso que eu dei uma roubadinha, né? Porque acabou o cotonete aqui em casa Eu falei, depois eu reponho E ai eu peguei E ela fez, assim, esse azul Pro Arthur E fez um rosa pra Karina Bem bonitinho, ó Ela faz vários trabalhos assim Inclusive ela enche a Karina De roupa de boneco Com essas coisinhas Ela trabalha super bem Um amigo nosso Deu essa mantinha linda De leãozinho Ele não sabia ainda o que era o neném E ele falou, ah, vou comprar um presentinho Bem neutro E ele acertou, né? Comprou um neutro Mas bem a cara de menina Ele falou, ah, lá no fundo Eu já sabia que era menina Olha que sem vergonha Olha, gente, que legal Ela era, se não me engano Ela era da Colibri Eu amo os produtos da Colibri Gente, são muito bons Eu tenho cobertores das crianças até hoje E, ó E ela é bem grande, ó Como o Arthur vai nascer no calor Então ele não vai usar muito Cobertor pesado, assim, no início, né? Então eu achei muito útil esse presente Nós fomos visitar a primeira maternidade Eu ainda tô em dúvida, né? Da maternidade que a gente vai ter o bebê Mas provavelmente eu fique nessa mesmo E lá pra visitar eles deram esse lencinho Né? Que também, né? É útil E essa desitim Que essa aqui é nacional É da Johnson's Essa aqui do Brasil, né? Não é aquela que vende nos Estados Unidos Eu não sei se a fórmula é diferente Se você sabe alguma coisa Deixa aqui nos comentários Fiquei super feliz E bem útil, né, gente? Por fim, aqui dos pequenininhos Né? Desses, é... Individuais A minha sogra deu a primeira saída de maternidade dele, ó Olha que linda, gente Azuzinha Tamanho P Tamanho U Eu acho que a saída de maternidade deve ser todas pequenininhas, né? Olha que chique, gente Aí vem com essas luvinhas aqui Ó E vem com a mantinha também Combinando, ó Eu tô um pouquinho acelerada Mas eles estão em obra E tão usando uma britadeira Pensa O tempo todo aquele barulho na minha orelha E eles deram a parar Então eu tô dando uma acelerada Já tentei gravar esse vídeo várias vezes Hoje e não consegui Então por isso que eu tô acelerada aqui Pra mostrar pra vocês Agora vamos às coisas, gente Que veio lá de fora Lá dos States Que as minhas amigas me mandaram E eu fiquei muito feliz Porque assim, né? Eu não sou aquela blogueira Que vai lá nos Estados Unidos Fazer um enxoval, né? Então um enxoval vem até nós E eu fiquei super feliz Honrada e grata a Deus Pela vida dessas amigas Eu tenho essa amiga Que ela se chama Alberia Ela fez faculdade comigo Lá Muitos anos atrás E ela agora mudou pra Orlando Gente, que delícia Agora ela mora lá E aí a mãe dela Foi passar uns dias lá com ela E ela falou Cara, vou mandar uns presentinhos Pra você pela minha mãe Tá bom, viu? E tá bom, né? Fico muito feliz E aí ela mandou pra mim, gente Essa mamadeira Que ela é anticólica Tá? Ela é toda cheia de frescura Porque na minha época Da Kaira Karina Eu não tinha isso não, gente Se tinha eu não conheço, né? Aí tá tudo aqui em inglês O Clayton já traduziu pra mim Mas eu já esqueci tudo Eu sei que ela tem um designer Super diferente Ó Ela é meia tortinha Ela é meia tortinha Assim, sabe? Eu achei bem interessante Ela tem um negocinho aqui embaixo Que acho que suga o ar, sabe? Que é o que faz dar cólica no bebê Então ela mandou essa mamadeira pra gente Ela mandou esse joguinho de lençol São dois lençóis da Carters De berço Achei lindíssimo Um é verdinho, né? De listrinha Eu não quis abrir ainda, gente Pra não pegar poeira Enfim, pra ficar jogado, né? E o outro é de estrelinha E ele vai ornar super bem Com a decoraçãozinha do Arthur Que não, eu não vou contar ainda o tema pra vocês Porque ainda está em produção E aí eu gosto de falar as coisas Quando tenho certeza Quando estão aqui na minha mão Então Daqui a pouquinho vocês vão saber o tema E ela mandou também, gente Esse macacão lindo Que é de três a seis meses Olha que coisa linda A gente tem até o formatinho do pezinho aqui, ó É de cachorrinho Tem as orelhinhas, ó E ele é de malha Bem o estilo que eu tô querendo comprar Mais pro Arthur mesmo Né? Por conta do calor Eu achei ele fofíssimo E aí Eu acho que a Alberta Ela quer que o meu filho Ele seja uma criança sossegada Plena e calma E aí ela mandou Simplesmente, gente Quatro Seis chupetas pro Arthur Sério 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 Seis chupetas Ela mandou esses dois kits aqui, ó Que eu achei fofíssimos Que é um cachorrinho Ou outro Tipo uma colmeinha de abelha, ó São dois iguais Que são de seis a doze meses Se a criança pega a chupeta Gente, é ótimo, né? Você ter várias assim Que você vive perdendo, né? Então, vídeo assim Bonitinho Já vem na caixinha E ela mandou duas Desse formatinho aqui Que é super famosinho, né? Que eu também não entendia Que é da Avente Que é aquela chupetinha Que é aquela chupetinha Famosinha da internet Você vê as crianças por aí Porque também no meu tempo não tinha Mas Jesus mandou duas E aí eu vou usar, né? Essa aqui é três meses mais, né? Então, vamos ver se o Arthur pega, né? São bicos diferentes Dessas chupetas Então, se ele não pegar essa Pode ser que pegue essa Tomara que ele pegue alguma, né? Porque eu sou super a favor de chupeta Pra acalmar a criança Quem não é Enfim, né? Eu sou E aí, também Outra amiga minha Super exagerada Ela foi passar férias em Orlando E aí ela pegou E trouxe uns presentinhos úteis Pro Arthur Porque eu achei o máximo Gente, quer me dar presente? Me dá pomada Me dá sabonete Tudo, sabe? Essas coisas assim Que é útil, sabe? Não me dá coisa que eu não vou usar Porque aí, né? Não é útil Ela trouxe Eu vou pegando da sacolinha Pra mostrar pra vocês Gente, mais uma vez Me desculpa pela acelerada Mas Santo barulho Ela trouxe esses brinquedinhos aqui Que eu não conhecia Mas ela disse que tá super em alta Assim, inclusive O bebezinho dela tem Que é tipo uns anezinhos Tá vendo, ó? Dá pra brincar Dá pra ser de mordedor Mordedor também E aí vai encaixando um no outro Aí forma uma corrente Aí dá pra colocar no carrinho Vem um monte, ó Ela comprou um saquinho Desse Aí comprou também Uma Meu Deus Esqueci o nome disso, gente Uma escovinha Uma escovinha assim De mamadeira Pra lavar mamadeira E vem com essa pequenininha aqui Pra lavar o bico da mamadeira Eu nunca tinha visto assim Nunca tinha reparado uma assim Mas eu achei super interessante Porque aí vem as duas em uma só E ela tem uma ventosa aqui, ó Fica até mais fácil Pra você lavar o bico, né? Comprou também esse lencinho, gente Que não eu falei pra vocês Eu estou desatualizada Eu não conhecia Que é um lencinho Que ele tem solução salina Pra limpar o narizinho do neném Então ele ajuda Quando o nariz do neném Tá escorrendo Ou congestionado Ele tem uma soluçãozinha Que ajuda e auxilia E é bem grande, ó Achei interessante Porque eu não conhecia Outro item Que eu também não conhecia Que ela trouxe pra mim, gente Foi esse lencinho aqui De limpar a chupeta Quando a chupeta cai no chão Enfim, pra higienizar a chupeta É muito legal pra você carregar isso na bolsa Porque às vezes a chupeta do seu bebê cai Você tá num lugar Que você não consegue lavar ali na hora E aí ela trouxe esse lencinho E vem bastante também Vem 40 lencinhos Então, a gente chupeta caindo, né? Pra usar esses lencinhos todos Aí ela trouxe Ela foi na Disney E ela comprou pra mim Essas três mamadeiras Da NUC Na época do Caio Eu tinha umas mamadeiras assim Da Disney Eu achava lindas E aí ela trouxe esse kit Tá tudo sem embalagem, gente Porque ela tirou tudo das caixinhas Pra poder não fazer volume E aí veio essas três iguais Achei o máximo Pena que são iguais, né? É um kit que vem igual, né? Eles deveriam ter diferenciado Pelo menos no tamanho, né? Mas tá ótimo Estou super grata Porque essas mamadeiras Da NUC São ótimas E vieram três mamadeiras Assim do Mickey Calma Que tem mais coisa Aproveita, gente Dá um curtir aí no vídeo Se inscreve aqui no canal Porque assim, ó Eu tô voltando, hein? Em nome de Jesus Eu tô voltando com força total E olha Eu vou contar pra vocês Tem muita novidade acontecendo Do lado de cá Tem imóveis aí Que já foram comprados Tem coisa pra acontecer Então se fosse você Ficava aqui com a gente Tá bom? Então agora vamos Não, deixa eu mostrar Só mais um Porque aí a gente vai Pra parte de higiene Ela trouxe pra mim também Esse potinho De colocar leite Tá? Tem três divisórias Aqueles comunzinhos Mas eu achei ele bem resistente Bem legal E bem útil, né, gente? Não quero usar agora Por agora Mas quando ele estiver usando Uma madeira Vai ser bem útil Agora vamos pra parte de higiene Ela trouxe pra mim Três Desse sabonete É É cabelo e corpo Da Cetaphil Ó, achei muito interessante E é uma quantidade legal, né? Porque ele é muito grosso, gente Ele é extremamente grosso Então um pouquinho só Já vai dar pra usar bastante no bebê E aí dá pra, assim Eu acredito que esse aqui Vai render bastante, né? E aí nos primeiros meses Eu vou usar esse aqui Que eu acredito que seja Mais indicado pro bebê Gente Ai, tem um cheirinho tão bom Ai, é tão gostoso Ai A Karina fica toda hora Vem, Arthur Nasce logo, Arthur Eu falei Para, menino, de fazer isso Deixa o menino nascer na hora dele Como se estivesse na hora, né? E pra quem tá assistindo esse vídeo Quer saber Eu estou de 18 semanas E quase 19 Esse vídeo vai ser postado na quinta-feira No domingo eu faço 19 semanas Então estamos aí Firme e forte De cinco meses Esperando a vinda do Arthur E já tem sabonete Viu, Arthur? Pra você tomar banho Pode vir Pode vir não Na sua hora, filho Ela trouxe pra mim também, gente Esse lanolin É... Lan... É... Lanol... É... Uma lanolina Não conseguiu ler o nome De passar no seio Na gravidez do Kai Da Karina Eu tive muito problema Do seio rachar Principalmente, acho que, da Karina Chega sangrava, gente Meu seio Eu usei muito aqueles bicos de silicone Só que indicaram bem essa pomada E ela usou muito O bom é que a Pathy Ela acabou de ter bebê, gente Então, assim Ela sabe tudo O que tá, né? Na moda E ela fez um intervalo dela lá em Orlando E ela teve uma pessoa Pra instruir ela lá Então, assim Ela sabe tudo O que vale a pena comprar O que não vale Então, ela falou assim Cara, eu só trouxe coisas úteis Que você realmente vai usar Então, ela trouxe essa pomada De lanolina E aí, veio a pequenininha Porque é bom que dá pra carregar na bolsa, né? Bem legalzinho Eu tô super apaixonada, gente Trouxe também, gente Tá tudo sem as caixinhas, tá? Pomadas Pomadas E mais pomadas pro Arthur Porque, gente Fralda e pomada E lencinha é o que usa, né? Então, ela trouxe essa desitinha Que essa roxinha É mais pra quem A criança quando já tá Com assadura mesmo Quando já tá naquele nível De assadura Então, ela trouxe Uma dessa roxinha E aí, ela trouxe Duas dessa da azul Que é do dia a dia, né? Tem bastante, gente Ela é bem pesada Ela tem 113 gramas Mas é bem pesadinha E também não usa muito Porque ela é bem densa Então, eu creio Que vai durar bastante E aí, né? Como ela não é nada exagerada Ela trouxe o potão também, gente Que, olha Eu tava super afim Eu não conheço essa pomada Ela também, pra mim Ela também é nova Mas tá super na moda, né? Tá todo mundo usando E eu creio que seja boa Ela falou que é muito boa Ela falou também de uma outra Que ela também usou no B E assim Vamos ver, né? Eu particularmente não conheço Mas eu já tô gostando Porque tá todo mundo usando E tá dizendo que é bom Então deve ser boa E aí, ela trouxe esse potão Então, de pomada, gente Ó Tem bastante Fora aquela lá Que eu ganhei do hospital, né? Que é da mesma marca Só que ela Essa é nacional Tá vendo? Então tem bastante pomada Né? Dá pra segurar bem E aí, vamos indo, né, gente? Eu fiz também algumas comprinhas Pra ele Depois eu vou fazer Num outro vídeo Eu mostro no meio do vlog Porque assim Eu tô comprando tudo Muito devagar, gente Eu tô aproveitando promoções Não tem promoção No Carrefour Eu vou lá e compro Lencinho Ah, eu vou fazer compra Eu compro um sabonete Então assim Eu tô comprando muito Muito calmo as coisas Porque não tem pressa, né, gente? Ele vai chegar só em outubro Então dá tempo aí Da gente se ajeitar E é tudo certo Então esses foram os presentinhos Que o Arthur ganhou Espero que vocês tenham gostado Espero que o vídeo tenha servido Pra dar alguma dica Que de repente alguém não conhece Falou Poxa, eu não conhecia Eu vou comprar Vou experimentar Então vale a pena Às vezes você tem alguma amiga Que tá vindo de lá de fora Pede pra ela trazer pra você E é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Fica aqui com a gente Porque conteúdo de vida real É aqui mesmo Fica aqui, gente Porque muita coisa já tá acontecendo A minha casa tá de ponta cabeça, gente Ponta cabeça Se eu mostrar pra vocês Como que tá aqui ao meu redor Vocês vão ficar doidinhos Porque assim Tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, né? E lá no Instagram Eu compartilho tudo isso com vocês Toda essa loucura Que já tá aqui em casa Eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí